Um dia bem forte ao nosso rei salvador Jesus Deus abençoe, sejam bem-vindos aos nossos irmãos que estão aqui na casa de Deus Você também que está ao vivo conosco, uma ótima noite em nome de Jesus Daqui em instantes receberemos com muita alegria no coração a palavra de Deus com o nosso missionário R.S. Soares Eu tenho a certeza que este culto vai ser um culto muito especial na tua vida em nome de Jesus, amém? Estamos aqui em um ambiente espiritual reunidos em família E quando você abre o coração, você é sincero diante do Senhor A Bíblia diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça E eu creio que com a sua sinceridade, com a sua verdade sendo colocada diante do Senhor A justiça de Deus vai se cumprir na sua vida em nome de Jesus, amém? Só um detalhe, não desista, não coloque a mão no arado e muito menos olhando para trás Fique focado no propósito que Deus tem para a sua vida, meu irmão Porque maior que for a luta, eu tenho a certeza que maior vai ser a vitória na sua vida em nome de Jesus Hoje você vai sair daqui com a sua resposta, com alegria no coração Tendo um final de semana extraordinário na presença de Deus Diga aleluia, vamos aplaudir bem forte, quero ver você para cima Com seu coração aberto, louvando a Jesus Joga suas palmas Declare com fé Eu não sou nada, tu és, não posso nada Tu podes, hoje eu decido, me humilhar Hoje eu decido, não desistir Eu não sou nada, eu não sou nada, tu és, não posso nada Não podes, hoje eu decido, não desistir Decide, não desistir Decide, jamais desanimar, decidi, não me esconder Decide, não me esconder, perseverar até o fim e obedecer Eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada, tu és, não posso nada Tu podes, hoje eu decido, não desistir Aleluia Aleluia Receba o nosso louvor, Senhor Jesus A nossa adoração, ó Pai Todo nosso coração Queria que Ele é a Tua força, meu irmão Aproveite a Tua oportunidade Abre o coração novo, declare Decide Não desistir Decide Jamais desanimar Jamais desanimar Decide Jamais desanimar Perseverar até o fim e obedecer Decide Não desistir Decide Jamais desanimar Decide Não desistir Depender Persever 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 E obedecer Levando Suas mãos para os céus Pai, nós te adoramos, Senhor Nós te adoramos, Senhor Nós te exaltamos, meu Pai Por tudo que Tua és Nós queremos que agora olhe a nossa resposta Da nossa vitória em nome, Jesus Já na sua kadariva Decide Decidi, não desistir, decidir, jamais desanimar, decidir, não me esconder, perseverar até o fim e obedecer, decidir. Não desistir, decidir, jamais desanimar, decidir, não me esconder, perseverar até o fim e eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes, tu podes. Hoje eu decido, me humilhar, hoje eu decido, não desistir, vamos aplaudir a Jesus, aleluia, vê forte que Ele merece, exalte ao Senhor com as suas palmas este culto.